A polícia chegou até a casa dos suspeitos através do serviço de inteligência da PM. Eles estavam sendo investigados há alguns dias. Vizinhos chegaram a fazer denúncias porque suspeitavam de barulhos estranhos vindos da residência. Nosso serviço reservado fez o levantamento, nós chegamos aqui e estouramos o local, localizamos várias motos roubadas, drogas, armas de fogo, munições, roupas, calçados, uma televisão, muita coisa, uma quadrilha foi desarticulada. Ao todo, três motos foram apreendidas e várias peças de veículos já desmanchados. Além disso, os três eram funcionários de uma indústria de Rio Verde e furtavam vários objetos como facas, coturnos e uniformes de uso interno. Um televisor também foi apreendido. Os três criminosos moravam juntos nessa residência. Eles já se conheciam do estado de Alagoas e vieram para Rio Verde para trabalhar. Nenhum deles tinha passagem pela polícia. O material tudo aí é de quem é seu? Tudo nosso, nada deles. Nada, e vocês compraram? A gente ia mandar os caras passar, os caras passaram, a gente comprava fora, né? Não sabia de nada o que estava acontecendo? Sabia uma parte, senhor. E por que o senhor estava de acordo com tudo isso? Não estava de acordo com tudo isso, não, senhor. Eu ia se mudar a casa da minha esposa já, senhor. Sabendo que estava errado, você não fez nada? Eu vou fazer o quê, senhor? Você morava aqui? Morava. E sabia de tudo isso que acontecia? Não. Morava aqui dentro e não sabia de nada? Não sabia de metade, mas de tudo assim disso, não. E o que você sabia? Por que você não fez nada? Valor. Tchau. Valor. Tchau.